Pelo terceiro ano consecutivo, teremos cantores sertanejos no Big Brother Brasil. Em 2023, teremos dois confirmados. Eu vou mostrar aqui pra vocês e também vou mostrar alguns cantores que recusaram e também algumas especulações. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like. Vamos atingir aí mil likes neste vídeo e se inscreve no canal. Vamos aqui para um vídeo de curiosidade informativo, né? Espero que vocês gostem dessa proposta que vamos tentar trazer mais vídeos de curiosidades aqui pra vocês. Inclusive, se vocês quiserem deixar alguma ideia, comenta aí. Isso mesmo, turma! O Big Brother Brasil já confirmou dois nomes de cantores sertanejos, podemos dizer aí, para a próxima edição do Big Brother Brasil, desde 2021. É um sucesso aí a entrada e sempre tem uma vaga de um cantor sertanejo. De 2021, Rodolfo se deu muito bem lá dentro, foi um cara muito tranquilo lá dentro. Se deu muito bem. Estourou a música Batom de Cereja. Mudou o patamar da dupla depois da passagem do Big Brother Brasil. Isso é fato, a dupla já era um sucesso, mas depois do programa, a dupla teve uma visibilidade muito maior, né? Já em 2022, a Nayara Azevedo, ela acabou participando e não ficou muito tempo lá dentro do programa. Porém, quando ela saiu, ela teve uma mídia, né? Uma visibilidade muito grande também para os trabalhos que ela acabou lançando. Inclusive, o feat aí com a Marília Mendonça aqui explodiu. Então, sempre tem essa vaga de cantor sertanejo e sempre alguns cantores topam entrar, né? No entanto, também tem cantores que negam. Já vamos entrar aqui para a lista. O cantor Murilo Ruffi, ele acabou recebendo o convite da galera da TV Globo, mas, no entanto, o Murilo Ruffi negou a proposta de imediato. Apesar da visibilidade positiva que o programa poderia causar, Murilo não mostrou nenhum interesse em participar do confinamento e nem chegou a desenvolver negociações, negando a proposta no primeiro contato. O cantor está focado na carreira e também não gostaria de ficar longe do seu filho, o Léo, por mais de três meses. Não tenho dúvidas que o Murilo Ruffi se daria muito bem lá dentro, mas, na minha opinião, também concordo que ele não precisa entrar no programa porque ele já está num nível e numa ascensão muito massa com seus trabalhos, vários lançamentos aí, e já tem um fã-clube muito grande. Acredito que o Murilo Ruffi acertou aí na decisão. Já um cantor confirmado no Big Brother Brasil, segundo o grandioso Léo Dias, ele falou que já tem contrato, já está tudo certo, o Léo Dias falou, que é o cantor Lucas Lucco. Isso mesmo, o cantor de patrocínio Minas Gerais, ele que tem apenas 31 anos de idade, eu acho que é o perfil ideal para o programa. Segundo o Léo Dias, o Lucas Lucco já confirmou a sua participação, já assinou os contratos e tudo mais. Vamos esperar aí para janeiro se confirmar a participação do Lucas Lucco. Até o momento ele não negou essa informação e também o Boninho não veio a público negar essa informação. Gostei muito e eu acho que o Lucas Lucco... Presta atenção no que eu estou falando aqui, eu acho que o Lucas Lucco vai se dar muito bem lá no programa, porque eu já convivi e no meio sertanejo só tem coisas boas para falar do Lucas Lucco. Ele tem aquele estilo meio parrudão, meio... Ele é um cara muito tranquilo, muito simpático, muito dócil, um cara muito legal assim. Vocês vão gostar. Eu, tem gente que não gosta de Big Brother, mas eu particularmente gosto de assistir, principalmente quando tem cantor sertanejo massa lá dentro. No Rodolfo eu viciei, puxei fã-clube, votação e tudo mais. E se o Lucas Lucco entrar mesmo, eu vou fazer o mesmo. Um nome cotado para entrar no Big Brother Brasil 2023 foi a cantora Paula Fernandes. Hoje saiu uma informação aí do Léo Dias que o nome de Paula Fernandes é um dos cotados, ainda não foi confirmado para o BBB 23. E os indícios de que a cantora sertaneja possa se tornar uma sister são várias. Ela vem fazendo uma maratona de participações especiais em programas da Globo, como Conversa com Bial, Altas Horas, mas um desses indícios nos leva a crer ainda mais que a famosa fará parte do camarote da atração. Segundo o Léo Dias também, a agenda da Paula Fernandes entre janeiro e fevereiro ainda não tem nenhum show. Isso pode levar as pessoas a entenderem que ela possa entrar no Big Brother Brasil. Mas, segundo o Léo Dias, acha muito difícil até porque, na minha opinião também, a Paula Fernandes não tem o perfil de entrar no Big Brother Brasil. Outro nome cotado para entrar no programa é o da cantora Simária, isso mesmo, a coleguinha da Simone Simária, né? A irmã de Simone era uma das grandes apostas do público para compor a 23ª edição do Big Brother Brasil, mas, segundo fontes, acabou sendo barrada do reality. Segundo informações do jornalista Matheus Baldi, o nome da cantora sertaneja foi levada para o Boninho durante uma reunião, mas prontamente descartado. Abre aspas. Sugeriram o nome de Simária para o BBB 23 em uma reunião, mas o que me contaram é que o Boninho já sinalizou que a chance é bem pequena. Ele, de forma bem discreta, apontou que sabe que a cantora está em um momento delicado. Tudo porque a gente que acompanha aqui nas redes sociais sabe que, além da separação do marido, tem aí o fim da dupla Simone Simária, que mexeu muito com ela. O nome da Simária, mesmo sendo muito atrativo, até porque ela está sempre em evidência, é uma grande cantora. Parece que não vai ser dessa vez aí que vamos ver a Simária no BBB 23. Eu acho que daria muito certo, mas poderia dar muito ruim, porque a Simária é um perfil que encaixa no programa, mas eu acho que o cancelamento ia vir com força. Mais um nome confirmado no BBB 23. Podemos dizer que era uma cantora sertaneja? Ela se aventurou no sertanejo, fez sucesso no pop, e agora ela não canta mais sertanejo, mas podemos dizer que, né, filha de um cantor sertanejo, a gente tem que falar dela aqui. A Vanessa. Eu mesmo, se escutar só Vanessa, eu não sabia quem é. Conheço ela como Vanessa Camargo. Segundo o Léo Dias, ela está confirmada aí no BBB 23. E é uma das apostas aí da Globo aí para 2023, hein. Vamos ficar de olho. Acredito que a Vanessa tem um perfil muito bom para o BBB. Acho que ela pode se dar muito bem. Não quanto o Lucas Lucco, na minha visão, mas ela pode ser uma participação meio polêmica lá dentro. Quem viu aí também a série lá do Zezé com a Vanessa, ela é uma pessoa de opinião bem firme, né. Então eu acho que vai dar muito bom aí se a Vanessa entrar mesmo no Big Brother. E o último nome aqui especulado foi o cantor Fernando Zor. Ele que vinha causando aí nas redes sociais, principalmente por conta da separação aí com a Mayara. Aliás, várias separações entre Fernando e Mayara. Infelizmente não deu certo aí o relacionamento deles. Acredito que foi até melhor para a Mayara, que estava desgastando muito a Mayara, estava desgastando muito, estava pesando muito. Várias polêmicas e tudo mais. E tentaram, né, colocar aí o Fernando Zor em pauta para o BBB 23, mas o Boninho mesmo, ele veio a público e falou que não é verdade que o Fernando Zor estará no Big Brother Brasil 2023. Ele falou o seguinte, eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla Fernando Sorocaba e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows de vocês. Então é fake news. Falei. Mas quem sabe eles não cantam em uma festa para a gente. disse aí o Boninho. E aí, turma, o que vocês acharam sobre os nomes especulados, os nomes confirmados e os nomes que receberam o convite e foram... recusaram? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, obrigado. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.